Estamos de volta com o TV Jornal Notícias. Olha, em Garanhuns, uma decisão do prefeito Isaias Regis causou indignação em muitos professores da rede municipal. O prefeito assinou um decreto determinando o corte de todas as horas extras que os professores têm direito, amparados numa lei municipal. Na prática, isso já está diminuindo o valor do contra-cheque dos professores. Só neste mês, por exemplo, já tem professor com desconto de quase mil reais no salário. No mesmo decreto, ele muda a modalidade de jornada de trabalho de hora-aula, que é de 50 minutos, para hora-relógio, que é de 60 minutos. Isso faz o professor trabalhar mais, sem ganhar por isso. O decreto assinado pelo prefeito diz que o professor aprovado no concurso para cumprir uma jornada de, no mínimo, 150 horas, agora não pode passar disso. A situação é delicada, principalmente porque os professores já vinham recebendo pelas horas trabalhadas há muito tempo. E essa medida, do nada, está, sim, prejudicando os professores e prejudicando muito. Depois desse decreto, ele mandou um projeto de lei para a Câmara, que também está causando polêmica. O assunto ganhou as redes sociais e as ruas de Garanhuns. A gente teve protesto essa semana, quase 3 mil professores na porta da Prefeitura. E, por isso, nós vamos tentar esclarecer aqui com o advogado Bruno Martins, que é um especialista e tem ampla experiência nesse tipo de assunto. Dr. Bruno, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. É uma satisfação. O senhor teve conhecimento do caso, leu o decreto do prefeito e outros documentos. O que é que o senhor acha, qual é a sua opinião, do ponto de vista jurídico, desse decreto assinado lá em Garanhuns? Olha, primeiro que um decreto, esclarecer a população, que um decreto, ele só pode ser utilizado por qualquer gestor público, em especial o prefeito, quando ele for direcionado a regulamentar uma lei. No caso, se existe uma lei em vigor e você precisa fazer com que essa lei, ela ofereça condições de atender à necessidade da população, o decreto segue para regulamentar algumas questões que não estão ampliadas na lei. A partir do momento que eu elaboro um decreto em detrimento de uma proposta de lei, para poder extinguir ou criar direitos, eu tenho um problema jurídico. Por quê? Porque, na verdade, se você observar do ponto de vista prático, a lei orgânica do município de Garanhuns, eu tomei o cuidado de dar uma olhada, ela diz que quando se tratar de direito de servidor público, esses direitos, se instintos ou criados, devem ser, mediante um projeto de lei, de iniciativa do poder executivo, enviado à Câmara Municipal, para ser tramitado nas comissões, ser discutido e ser aprovado pela Câmara Municipal e, consequentemente, ser sancionado por prefeito, para se tornar lei. O decreto legislativo, ele tem essa fragilidade. Por quê? Porque ele retira do poder legislativo a capacidade e a competência de legislar sobre assuntos de interesse da cidade. Nesse caso, doutor Bruno, o decreto diz que os professores têm que se adequar a um limite de horas que, segundo o decreto, está no edital do concurso. Coloca na tela para mim aqui, por favor, para a gente ver. Está aqui, o edital do concurso público, que os professores foram submetidos prevendo 150 horas. A gente tem imagens também do edital. Pode passar para mim aqui. Na verdade, o edital é bem claro quando estabelece um mínimo de 150 horas. Diante disso, essa postura do decreto, essa determinação do decreto, tem cabimento jurídico? Veja, o decreto você tem essa fragilidade. O que é que, na verdade, representa o edital? O edital é uma estrutura normativa que rege e disciplina a relação entre o candidato e a administração pública e quem presta as provas de um concurso. Desde o momento que eu faço a inscrição e sou aprovado e tomo posse, o edital funciona. Depois que eu tomo posse e passo para a administração, o edital já não vai mais fazer parte da vida daquele servidor. O servidor vai ser regido, no caso do professor, pelo estatuto do servidor e pelo plano de cargas e carreiras de salário. Falar nisso, nós temos imagens também aqui do PCC. Me dá aqui na tela, por favor. O plano de cargas e carreiras de salário que diz o seguinte. A carga horária do professor consiste, no mínimo, de 150 horas de aula mensais. Quer dizer, ele está em consonância com o edital. O edital, ele tem essa compatibilidade. Se, evidentemente, não houve nenhuma lei em Garanhuns que altere o plano de cargas e carreiras, ele continua em vigor. E repito, olha, o princípio da legalidade que está previsto no artigo 37 da Constituição, ele assegura que nenhuma lei será modificada mediante decreto. Para que se altere uma lei que está em vigor e que está regendo as normas de atuação do professor em Garanhuns, é preciso que uma outra lei enviada à Câmara faça isso. O decreto não tem essa força normativa, por mais boa intenção que tenha o gestor. Então, nesse caso, continua tudo do jeito que está. Continua do jeito que está. Esse decreto não tem força para cortar as horas extras dos professores. A validade jurídica dele é mínima. Ok. Doutor, eu quero agradecer aqui a sua presença. O nosso tempo é curto, mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse e outros assuntos ainda aqui no TV Jornal Notícias. Muito obrigado. Portanto, está aí o posicionamento do doutor Bruno Martins com relação a essa polêmica toda em Garanhuns. Agora tem intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.